Festa em louvor Nossa Senhora da Piedade, padroeira de Tauape. E por mais um ano, por conta da pandemia, não vamos nos fazer presente. Mas esperamos e pedimos a intercessão de Nossa Senhora, que nos dê força, vida e saúde, muita paz, que em 2022 podemos estar juntinhos aí, festejando, comemorando, louvando a Nossa Senhora. E aqui vai uma simples homenagem, em nome da Filagônica de Brumado. Vou deixar essa simples homenagem aqui, a Nossa Senhora da Piedade e a todo o povo devoto de Nossa Senhora. A Nossa Senhora da Piedade A Nossa Senhora da Piedade e a todo o povo devoto de Nossa Senhora. A Nossa Senhora da Piedade e a todo o povo devoto de Nossa Senhora. A Nossa Senhora da Piedade e a todo o povo devoto de Nossa Senhora. A Nossa Senhora da Piedade e a todo o povo devoto de Nossa Senhora.